Hoje, depois da sessão da tarde, Marcela e Edgar estão cada vez mais próximos e vai rolar bafafá com a noiva dele. Aonde que vocês estavam o dia inteiro? Vale a pena ver de novo, ti-ti-ti. Quem quer dar uma animada no casamento é a Delma, mas ela nem desconfia que o marido tá com outra. Vai dizer que você não gostou? Eu tô me sentindo muito culpada. Malhação, sonhos. E ainda, Ana desperta do coma. Meu Deus, Dona Eva. Isso é incrível. A vida da gente.